Olá, tudo bem? No nosso VEDA de hoje a gente vai conversar sobre se é possível ficar elegante sem usar salto alto. Vamos lá! Eu gosto muito de uma sapatilha e de um sapato sem salto. Até uso escarpão, salto agulha, que é o que eu gosto e tudo, mas se puder falar qual você prefere, sapato baixo. Meu pé, gente, é muito magrelo, puro osso, então tudo machuca, tudo encosta, dói. Então eu prefiro sapato sem salto do que com salto. E como o meu estilo tende também pra ser um pouco clássico, eu gosto de me sentir elegante, mas sem o salto. Então ao longo dos anos eu fui notando o que que era legal, o que que fazia o look ficar mais elegante, mesmo eu não estando de salto alto. Então eu pensei em tudo que eu já tinha descoberto ao longo dos anos e vou dividir agora com vocês. Vamos à primeira dica pra poder ficar elegante sem usar salto alto. As três coisas que eu considero principais. Inserir no look um blazer ou uma outra peça em alfaiataria. Optar por tons neutros e na hora de escolher a sapatilha, as que tenham bico fino, gente. Isso ajuda muito a deixar o look todo mais estiloso, a você ficar mais elegante sem usar o salto alto. E na hora de escolher as sapatilhas, por exemplo, prefira aquelas que tenham pedras, né, que tenham pedrarias, que sejam metalizadas, dourado, prata, ou que tenham tecido mais fino, como cetim, tipo essa. Essa aqui é de cetim e tem a pedraria aqui, ó. Então fica bem mais elegante usar uma sapatilha assim. Ou essa aqui, ó. Ela tem o bico fino e é metalizada. Então um look que você coloque uma sapatilha dessa vai tender a ficar mais elegante do que um outro com um outro tipo de tecido ou que não tenha esses acessórios, como a pedraria, por exemplo. Um outro tipo de sapato bem legal, que eu recomendo também, é o Oxfó. Esse meu é Oxfó e ainda é metalizado. Porque ele também vai deixar a cara do look mais elegante, mais estilosa. Ou também sapatilhas em Animal Print, que também dá um toque de elegância, porque a estampa Animal Print é um clássico. Então você traz pro look essa característica do clássico. Lembrando que calçados assim, principalmente como mocassin, eles já são chiques por si só, pelo próprio modelo. Agora, se você não tem ou não quer ou não pode investir nesse tipo de calçado, o que você pode fazer? Você pode usar o seu, porém você vai fazer mudanças no look que vão trazer essa elegância também pra produção. Por exemplo, combinar sapatilha que você tem com a paleta de cores do restante do look. Isso também traz essa elegância pra produção. O segredo aqui é você conseguir trazer peças e combinações que consigam passar essa mensagem de um visual arrumadinho e sofisticado. Um truque muito bacana de você trazer elegância pro seu look, mesmo estando sem salto alto, é uma camisa branca. Ou também usar uma terceira peça, como o culete, como o blazer, que eu já falei também, ou aqueles cardigans alongados. E isso traz mais requinte pro seu look. Um ponto relevante pra trazer pro seu dia a dia essa elegância é usar tecido de fibra natural, como o linho, a lã, a seda. Esse tipo de tecido dá fibra natural, o caineto é diferente e isso também traz sofisticação sem necessariamente você ter que usar o salto alto. Então como vocês viram aí, é possível sim descer do salto e manter o charme e a elegância. Isso da gente conseguir unir o conforto com a elegância, pra mim é tudo. Só aí já me ganha. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí dá o like no vídeo, compartilha, inscreva-se no canal se não for inscrita ainda, clica aí no cantinho da tela, ativa as notificações e fica juntinho da gente porque amanhã tem mais medo. Beijo, muito obrigada por assistir gente, tchau!